Boku no Hero 245, eu consegui traduzir uns trechos do livro de Destro e tem umas coisas bem interessantes escritas nesse livro. Além disso, Endeavor começa a ter conhecimento do plano que vem movimentando a FLP e a Liga de Vilões. Daqui 4 meses algo terrível vai acontecer, mas o que será esse plano que chegará que está tramando? Quer saber todos esses detalhes e segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente muito bem. Boku no Hero 245, um capítulo lento, será? Deixou umas coisas bem interessantes no ar. Além disso, estamos no começo do arco ainda e eu acho que a coisa mais legal deste capítulo foi que eu consegui alguns trechos da tradução do livro de Destro. Quando Endeavor está lendo ali o livro, dá para tirar algumas páginas ali, algumas coisas e traduzir. E tem coisas bem legais, inclusive falando sobre uma peculiaridade singular, exatamente. Então vamos lá, antes de eu falar, é lógico, aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal, o Manga Galáctico dispara o like para dar uma fortalecida, ativa o sininho para receber notificações. Bora lá, falar de uma Hero Academia 245. O capítulo começa com Hawkins insistindo que o Endeavor deve ler o livro da Força de Libertação Paranormal. O Endeavor não está muito convencido ali pela atitude do herói número 2 e acaba concordando em levar o livro. Deku, muito animado, diz que também deve ler esse livro e que talvez ele consiga atingir a super velocidade do herói alado Hawkins. Mais do que preparado, o herói número 2 pega 3 cópias do seu livro e entrega uma a Bakugou, uma a Shoto e outra a Midori. Aparentemente, Bakugou ainda não está aceitando muito bem e apoiando o Hawkins. Afinal, é o Bakugou. E Deku realmente acha que pode descobrir o segredo da velocidade de Hawkins apenas ao ler esse livro é genial. Mas pode ser que as cópias também tenham páginas marcadas e os jovens decidam mais uma vez agirem por conta própria se descobrirem o que Hawkins queria dizer. Algum tempo depois, nossos estagiários chegam à agência de heróis de Endeavor, onde a sua equipe de trabalho está recebendo os 3 jovens heróis provisórios com uma calorosa recepção. Diga-se de passagem, gostei muito do visual da Burning. Tomara que ela se desenvolva muito mais nesse arco. Bom, enquanto a sua equipe está trabalhando e recebendo os 3 jovens, Endeavor decide se trancar em seu escritório para dar uma olhada, um confere no livro que Hawkins havia lhe recomendado. Por outro lado, vemos que Hawkins se reúne com a LLP, a Liga de Libertação Paranormal, agora renomeada desta forma. Obviamente que ele se encontra para fornecer informações sobre a sociedade de heróis. E ele menciona que apesar de todas as investigações que vem sendo feitas, eles não encontraram nenhuma relação entre a Liga de Vilões e o que aconteceu na cidade de Deika. Além disso, eles nem sequer perceberam a fusão que houve aí na Liga. Isso significa que a LLP ainda não foi descoberta pelos heróis. Ele também informa sobre a equipe de trabalho do Endeavor e que agora ele tem os 3 estudantes da UA prodigiosos sobre a sua tutela. Podemos ver que o que mais interessa a LLP é Deku. E eles perguntam sobre o seu desenvolvimento, para o qual Hawkins responde que ele não avançou em quase nada. Olha só ele mudando alguns fatos aqui. Bom, os Altos Comandantes felicitam Hawkins por seu trabalho duro e por ter pregado a palavra de Destro. Por outro lado, podemos ver que Endeavor está lendo e decifrando o código que Hawkins havia preparado para ele. Mas o mais legal aqui galera, é que quando deu um close no livro eu consegui traduzir algumas coisas que estavam escritas nesse livro de Destro. Tem coisas incríveis escritas bem ali. Destro faz referência a uma singularidade peculiar em uma página e em outra está escrito o seguinte. Uma pequena frase, um pequeno trecho do que está escrito nessa página. Agora, o que supomos que acontecerá em uma sociedade opressora quando as meta habilidades de seus cidadãos se tornarem mais fortes. Chegarão o dia em que as leis existentes serão incapazes de controlar as pessoas, levando a um colapso inevitável do sistema. Alguns rotulam meus atos como terrorismo, mas estão gravemente enganados. Com esse colapso social se aproximando, acredito que não temos tempo a perder para nos libertar das leis que nos prendem e de nossas habilidades. Destro também fala nesta parte do livro sobre um pequeno político que se opôs a ele, mas que ganhou em muito o seu respeito. Esse pequeno político eu começo a suspeitar que talvez seja o diretor da U.A. Não sabemos muito sobre o seu passado, mas essa referência a pequeno político claramente nos remete ao diretor da escola e faz todo o sentido isso. Ainda mais porque ganhou o respeito de Destro. Mas dá para ver o nível de insanidade do cara. Ele achava que o governo, na verdade ele queria uma coisa mais anarquista, ele não queria mais as amarras das leis. Controlando os cidadãos. Eles tinham que se libertar e não rotular e colocar cada um em seu canto. Eu achei muito legal esse trecho do livro e depois vamos voltar, quem sabe, em teorias para revisitar esta parte. Porque tem coisas interessantíssimas aqui que revelam muito mais sobre os objetivos atuais da FLP e a fusão aí que houve com a Liga. Bom, a mensagem de Hawks revela que a Liga de Vilões se fundiu com outra organização que possui um singelo exército de mais de 100 mil pessoas. E que em quatro meses a sociedade tão calma e pacífica que eles conhecem será totalmente destruída por Shigaraki Tumura. Um detalhe é que Geten está ausente na mesa. Parece que cada um dos generais da Liga tem uma missão, o que levará a esse tal evento em quatro meses. Se cada um deles for a lugares diferentes, isto poderá levar a confrontos muito interessantes com os alunos em seus estágios atuais. Além disso, em quatro meses temos o começo do segundo ano letivo da escola. Pode até se alinhar, quem sabe, com o Festival de Esportes para ter ainda mais caos. É janeiro no universo de My Hero Academia. E daqui a quatro meses é abril. Shigaraki nasceu no dia 4 de abril. 4 é um número bem infeliz lá no Japão porque soa como Chi. O que significa morte. Então Shigaraki está esperando quatro meses pelo quarto mês do ano no qual ele nasceu no quarto dia desse mês. Shigaraki está planejando praticamente destruir a sociedade em seu aniversário. Fazendo uma referência, uma alusão a esse número 4. Além do que, nesse período, quantas coisas podem vir a acontecer? Talvez o traidor da escola se revele Hawks. Pode ser descoberto em Devor. Pode acabar exposto pelas agressões. Quem sabe All Might pode morrer. Temos a profecia feita pelo Servo das Estrelas. Além disso, Horikoshi não gosta de fazer arcos que excedam 25 capítulos. Então acho que vamos ter uma série de arcos que vão cobrir até o último trimestre do ano. Lá no mundo de My Hero Academia até chegarmos ao clímax do plano de Shigaraki. Onde ele vai se concretizar por fim. Para ser sincero, eu não esperava esse capítulo com muita ação realmente. Ficou bem claro que nesta edição veríamos apenas a mensagem que Hawks havia preparado para Endeavor. Do ponto de vista objetivo da trama, a maneira como Hawks transmitiu a mensagem foi bastante descuidada. Ele correu muitos riscos para transmitir esta mensagem. Eu não sei como não perceberam que ele estava meio incisivo. Apesar que elogiam Hawks por espalhar a palavra de Destro. Então está meio que direcionado com o que os novos membros estão fazendo. Distribuindo esses livros que Destro havia feito. Mas o fato desses capítulos estarem um pouco devagar é porque o arco acabou de começar. É tudo novo e ainda estamos sendo apresentados a novos personagens. Apesar que um vilão como Servant of Stars, que é um personagem do meu ponto de vista. Que foi desperdiçado por ter uma habilidade bem original e de grande potencial para a série. Tomara que ele volte. Bom, esses capítulos certamente são de introdução para o que veremos neste novo arco. Dentro de quatro meses as coisas vão pegar fogo. Além disso, como vimos ali, Shigaraki aparentemente também está passando por algum tratamento ou treinamento. Aquele quadro final foi bem estranho. Talvez ele está fazendo isso para aumentar o seu poder. Então talvez por isso eles também devem esperar quatro meses. Para que Shigaraki esteja em sua melhor forma. Então acho que o grande destaque das páginas desse capítulo. Certamente foi essa passagem dentro do livro de Destro. Que está bem difícil de ler. Algumas partes estão ilegíveis. Mas ele citar ali uma singularidade peculiar. Nos faz pensar, obviamente, na habilidade de Deku. Ou quem sabe o Alforban. Pode ser uma das duas. Mas fica bem implícito que ele deve estar falando sobre essa singularidade. E Destro já tinha conhecimento disso. Além disso, como ele enxerga a sociedade e o governo. É bem interessante. Dá para utilizar diversas linhas. Várias coisas legais. Então é isso. Deixe seu pequeno review aqui nos comentários. Eu quero ler. Se você curtiu, manda o like. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.